Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, me diz o que há, por que que a vida aprontou Dessa vez, venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra começar, vou te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe, que faz o jantar, obriga os filhos a comer Os vegetais, pois sabe que faz bem E a morte é como o pai, que bate na mãe Oh, os filhos do prazer de brincar Como se não houvesse o amanhã Moça, não olha pra baixo, aí é muito alto Pra você se jogar, vou te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe, que faz o jantar, obriga os filhos a comer Os vegetais, pois sabe que faz bem Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor No nosso, ninguém é de ferro Somos programados pra cair Quem gostou, curte e compartilha Obrigado pela atenção de todos vocês Valeu família Eita porra